O sofá dos seus sonhos para o seu home está aqui na Castelo Móveis Decorações. Gente, para você que busca um estofado extremamente confortável, que vira uma cama, porém que ao mesmo tempo tem um design leve, elegante, clean, com braços finos, essa é a solução para você. Esse modelo aqui está na medida de 2,30 metros, mas durante todo o mês de fevereiro, qualquer medida, em qualquer composição, a gente está dando 20% de desconto à vista. Aqui a gente colocou e fez uma composição com dois revestimentos diferentes. Olha que charme, isso vocês também conseguem escolher. O corpo dele colocamos um linho com algodão bem clarinho, quase branco, e os braços e a parte traseira dele no 100% couro, num tom de caramelo com conhaque. Esse tom que é neutro, super sofisticado e elegante, e que combina com qualquer ambiente. É um sofá então que vira uma cama, quando os assentos estão fechados, parece um sofá de living, retinho, despojado, descolado, e aí quando a gente faz o movimento do encosto e ele abaixa, vira uma camona. E o melhor de tudo é 20% de desconto à vista. Se você quiser parcelar, 10 parcelas de R$ 799, ou então por apenas R$ 6.400, à vista, diversas opções de cores e tecidos para você escolher. Venham conferir essa maravilha de perto, deitar, se apaixonar e se encantar, aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na nossa página no Instagram. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212,